Ah, finalmente a bomba vai sair, finalmente a bomba da Tereza Cristina, o grande segredo vai ser descoberto por todos Será que o jornalista Beto Júnior vai revelar para o mundo qual é o segredo de Tereza Cristina? Bom, só um spoiler, a Tereza Cristina vai chamar o Beto Júnior para ir em sua casa da sua versão Será que a Megera vai matar o repórter? Vamos lembrar que ela já matou várias pessoas em casa na escada Podemos citar o Fred e o Ítalo, será que o Beto Júnior vai ser a terceira morte de Tereza Cristina na escada? Deixa seu comentário aqui, o que vai acontecer com o Beto Júnior? A matéria vai pro ar? O Beto Júnior vai aceitar a grana da TC e não vai revelar o segredo? Quero saber a sua opinião Ah, e já aproveita, deixe o seu joinha e se inscreva para mais conteúdos novelísticos Então, bora para o vídeo Noveleiros Sedentos por Spoilers Imagina só a situação de você estar de boa tomando um café e de repente entra um fantasma E foi assim que o pessoal da pousada do Álvaro ficou ao ver a Marcela entrar Mas não era a Marcela, mas sim a Joana, a sua irmã gêmea E a Teodora vai visitar o Quinzé No início a Griselda vai ficar contrariada com a ideia, mas vai acabar sendo convencida E no quarto, a Teodora vai dizer que está lá para cuidar do Quinzé Que vai fazer um doce, mas no fim vai acabar aceitando a ajuda da moça Enquanto isso, o Cro vai ainda estar preocupado com o que aconteceu com a TC no cemitério E o retorno da difunta Marcela, irritando Baltazar e a TC A Joana vai explicar que só chegou agora porque a carta avisando da morte da irmã demorou a chegar Afinal, ela mora no Pará e os correios estavam em greve E a Zambese vai desconfiar Afinal, quem mandaria a carta se o e-mail é tão mais rápido e eficiente nesse momento de urgência E aí a Joana vai explicar que também ficou surpresa Mas acredita que foi avisada dessa forma para ser algo mais formal Para não ficar tão assustada A Joana vai dizer que voltou para pegar de volta as coisas da irmã E investigar as verdadeiras causas da morte de Marcela E que ainda vai se hospedar na pousada Mesmo a Zambese negando Por sentir uma energia, digamos, estranha Mas o Álvaro vai acabar aceitando Ao pedir o notebook da irmã para o Álvaro A Joana vai direto procurar a pasta TC no HD E vai se espantar ao saber que a pasta está vazia A Esther vai estar entrando no carro E a Beatriz vai aparecer para ajudar Mas a Esther não vai gostar nem um pouco E vai repreender a Beatriz por tentar se aproximar da vitória Dizendo que está cansada de ver a moça perseguindo a todo instante A Esther vai ligar para a Daniela para contar a situação A médica diz para a Esther ficar calma que irá conversar com a Beatriz E vai até o serviço da moça Irritada, manda Beatriz ir até o seu consultório para uma conversa Mostrando que não está nem um pouco contente O Juan volta de viagem e surpreende a Letícia com flores na faculdade E o clima de amor vai reinar O Alassi vai dizer na rádio que o Leandro vai poder estrear no MMA Ra Dagmar vai ficar sabendo e vai ficar muito feliz O Guaraci vai até oferecer uma garrafa de espumante para ser aberto no jantar O Antenor continua impaciente pela publicação da bomba sobre a Teresa Cristina Mal sabe que está sendo seguido pelos capangas da Megera O Beto Júnior vai avisar ao Antenor que a matéria será publicada logo após o repórter falar com a TC E o Beto Júnior vai entrar em contato E quando diz o nome da Carlota Valdez A TC vai ficar muda e fingir que não conhece ninguém com esse nome E fica irritada com a pergunta Acaba mandando o repórter ir até a sua casa Pois o assunto é traumatizante para falar sem ser pessoalmente Será que a TC vai fazer uma nova vítima? E o mistério continua Então o jeito é esperar os próximos capítulos de Fina Estampa para saber Aproveita, já deixa o seu joinha aqui no vídeo E se inscreva em nosso canal Então é isso noveleiros excelentes por spoilers Fui!